Todo ano em São Paulo acontece o Big Festival, premiando os jogos independentes mais originais e importantes do mundo todo. A edição de 2016 foi marcada por várias maravilhas e em Versus dos Estados Unidos, levou o prêmio de inovação. E não é por menos, o jogo é bem único. Traz uma ideia original dentro de uma proposta de fácil entendimento. Em Versus, é tudo sobre estratégia. Como esse quadradinho ou branco ou preto, você deve aniquilar seu adversário o mais rápido possível. Pra isso, você precisa disparar contra ele. Mas atenção, não é possível sair atirando feito louco. Os cinco tiros regeneram, mas não tão rápido assim. E a grande sacada do jogo, o tiro cruza todo o tabuleiro e torna esse caminho acessível apenas a quem atirou ali. Ou seja, em Versus também é um jogo de conquista de território, sendo sempre inverso a sua cor. Preto no branco e branco no preto. Outra coisa, dá pra carregar seu tiro, dominando mais o tabuleiro e aumentando suas chances de acertar seu inimigo. Parece complicado? Que nada! Dá um pulinho no tutorial pra entender melhor as mecânicas bem únicas desse jogo. E para não fazer feio jogando contra seus amigos, há um modo campanha com diversas missões e tabuleiros diferentes. Só cuidado pra não viciar com em Versus. Quando você menos perceber, vai estar jogando por horas a fio.